As obras do município de Erechim seguem o calendário e estão sendo executadas dentro do prazo previsto. Nós conversamos com o secretário de obras, Vinícius Zanzilheiro, sobre diversas obras em andamento no município e também da audiência pública que acontece na próxima sexta-feira, onde toda a população poderá acompanhar via rede social ou presencial. Hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Erechim o secretário de obras, Vinícius Zanzilheiro, e a gente vai conversar um pouquinho sobre as obras que estão em andamento aqui no município e as que provavelmente vão iniciar nos próximos dias ou até meses. Secretário, bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, estamos aí para esclarecer a comunidade no que tange as questões de obras do município. Recentemente foi entregue uma obra na linha São Marcos, que foi um asfalto que já fazia 30 anos que o pessoal de lá solicitava essa obra. Na verdade, ali na linha São Marcos, foi uma parceria entre o município, poder executivo e legislativo. Nós tivemos algumas audiências com a comunidade do local na Câmara dos Vereadores. O executivo se comprometeu na época em fazer o projeto, então de todo o assaltamento daquela via, que de início ela tem 4 quilômetros, então a gente pega desde lá do asfalto que vai para a Aratiba até praticamente ali o portão da Cotrel. Foi feita então a parceria com a Câmara dos Vereadores para fazer a primeira etapa desse assaltamento agora. A Câmara nos repassou em torno de 700 mil reais. A Secretaria de Obras fez um aporte de mais de 150 mil e a agricultura também em torno de 150 mil. Então com esse primeiro milhão a gente conseguiu fazer esse primeiro quilômetro que liga as principais famílias ali da linha São Marcos até a parte central da cidade. Mas o projeto é da comunidade ali e esperamos que ao longo dos próximos anos agora os vereadores também se comprometerem em buscar algumas verbas federais com seus representantes, seus deputados, para ver se a gente consegue então concluir essa tão sonhada obra e executar os 4 quilômetros que o projeto prevê. Secretário, e as praças? A gente passa por aí e vê que algumas estão em fase final já e outras precisam ser remodeladas. Qual é a real situação? Na verdade as praças, a manutenção das praças é com a Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Obras encampou a reforma de algumas praças por ter também o seu corpo técnico disponível para isso. Então nós fizemos o projeto de remodelação da Praça da Outro Filho que infelizmente por uma questão jurídica acabou a parte de jardinagem dela sendo judicializada. O meio ambiente está concluindo a obra do agendamento ele próprio, né? Sim. Devemos entregar até o final desse mês. Já entregamos à comunidade também a remodelação da Praça Júlio de Castilhos. E estamos agora com o edital em andamento, deve ser publicado até o final do mês o vencedor da licitação da Praça Prefeito Jaime Lago. E também estamos com o processo licitatório pronto para ser lançado, aguardando o vencedor desse certame da Praça Jaime Lago para ver quantos recursos vamos conseguir retornar do PO da licitação para lançarmos também a remodelação da Praça da Outro Filho, da Praça Aldo Orioli e também da Praça do Bairro Atolântico. Então o que nós fazemos ainda durante esse ano, mas essas três praças a Prefeito Jaime Lago, Aldo Orioli e a do Bairro Atolântico pela Secretaria de Obras. E a manutenção continua sendo executada pela Secretaria de Meio Ambiente. A questão dos asfaltos, tanto aqui no centro da cidade como nos bairros. Quais são as obras que estão sendo realizadas e também o que está sendo melhorado? Porque geralmente as pessoas acabam reclamando que os bairros ficam em segundo plano. Na verdade nós fizemos um plano de assaltamento lá quando iniciamos em 2017 que nós tínhamos uma questão muito clara. A malha viária do município estava muito deteriorada. Então ou nós fazíamos uma atitude grande de fazer uma renovação dessa malha ou nós íamos passar, a gente até brincava, vamos passar os próximos 100 anos só tapando buracos. Então nós fizemos uma primeira obra vultuosa de 6 milhões e 700 mil reais depois uma acima de 12 milhões uma terceira notícia industrial de praticamente 13 milhões de reais e agora estamos lançando mais uma, abrimos o edital na última sexta-feira para fazer mais 16 ruas, são 17 interesses, 16 ruas com bastante movimento na cidade com mais 7 milhões de reais. A gente faz essas obras pontuais de asfalto quente para que as nossas equipes próprias do município possam fazer o asfaltamento de outras vias porque nessas vias onde a gente faz esse asfalto quente nós perdemos muito tempo, digamos assim, tapando buracos que são recorrentes. Então se faz uma obra de maior vulto nesses locais para que as nossas equipes próprias do município possam fazer as obras de asfalto a frio que estão sendo realizadas. Nesse ano nós asfaltamos mais de 30 ruas, intervenções de 30 ruas de asfalto a frio também então nós devemos ter agora terminando o bairro aeroporto vamos fazer lá no bairro agrícola também a Mansueto Vans que é uma demanda inclusive do Ministério Público para fazer aquele primeiro trecho da Mansueto devemos logo depois fazer também a Nita Garibaldi com asfalto a frio então tudo isso é permitido por quê? Porque nós conseguimos então com essas intervenções da licitação de asfalto a quente que o município não faça mais intervenções nessas ruas um grande exemplo é a Rua Sergipe a Rua Sergipe foi gasto mais de 2 milhões de reais para fazer ela inteira e quando nós pegamos ela nós ficávamos praticamente um mês por ano tapando buraco na Rua Sergipe então nós conseguimos fazer uma intervenção grande ali o município depois que fez a intervenção não mexeu mais naquela via e liberou as equipes para fazer asfalto em outros locais. Além dos asfaltos uma obra bastante importante e necessária para a população principalmente em dias de frio e chuva são as paradas de ônibus a gente percebe circulando por aí que algumas já estão praticamente finalizadas outras ainda faltam alguns detalhes. Na verdade a empresa vencedora da licitação solicitou para que fizesse a colocação dela em partes então a primeira questão até a comunidade tem que entender que isso é praticamente uma reforma porque a substituição então tem que ter o cuidado de tirar uma parada para colocar outra então tem um tempo para cura do concreto para ela se estabilizar então foi colocado primeiramente a parada depois colocado a cobertura colocado os bancos agora e na terceira etapa já durante a semana deve ocorrer também a colocação dos vidros nas laterais que vai proteger da chuva e do frio para o pessoal ter um maior conforto e segurança nas paradas a gente optou por colocar ela de vidro também pela questão de segurança para deixar totalmente fechada sabe que as pessoas utilizam o transporte muito no período noturno também então uma parada muito fechada e poderia dar complicação inclusive da segurança das pessoas. A demanda também de algumas ruas aqui da cidade foi a mudança de algumas placas de sinalização e também a melhoria de lombadas nessas ruas aí para uma segurança para o pedestre que atravessa a rua. Nós estamos implantando um programa também de modernização da sinalização viária então as pessoas podem ver que em vários locais foi tirar aqueles gelo baiano que existiam há um bom tempo e acabavam se deslocando muitos até causando acidentes nós temos situações que o município inclusive é réu na justiça por questões de se deslocar um gelo baiano desse e atingir veículos então nós estamos modernizando toda essa questão implementando novas rótulas diminuindo as que podem ser diminuídas criando dois anéis, um para a circulação dos veículos e um para a circulação dos caminhões nessas rótulas implantando também todas as faixas elevadas que estavam reprimidas que também é uma questão de asfalto, tem que fazê-la com asfalto então se nós ficarmos só tapando os buracos não temos nem como fazer essa questão também das faixas então também nos dá tempo agora de fazer umas questões das faixas devemos entregar até o final do mês que vem aí praticamente toda a parte do anel central da cidade já toda ela remodelada com sinalização tanto vertical como horizontal nova. Lá no final da Maurício Cardoso a rótula foi novamente alterada foi uma solicitação das pessoas que utilizavam aquele espaço ou era falta de orientação e saber o posicionamento correto do veículo quando tem que parar e quando tem que prosseguir? É, na verdade pelos estudos de fluxo de tráfego a questão como estava posta anteriormente seria uma solução mais viável mas às vezes mudar a atitude das pessoas é meio complicado durante toda a história da cidade, Maurício Cardoso ali naquele trecho do viaduto ele era preferencial e muitas pessoas ainda não tinham conseguido assimilar que ele virou uma rótula então nós devido a alguns acidentes que ocorreram nós decidimos voltar, recuar embora vai trazer mais transtorno em questão inclusive do transporte urbano que ele acaba travando ali pelo menos vai voltar com maior segurança dos usuários o trânsito travando é um inconveniente que infelizmente não tem como fazer de outra forma porque nós temos que dar segurança às pessoas não adianta nós queremos fazer com o trânsito flua e aumentar a insegurança então foi visto que não estava funcionando de agrado e da melhor forma foi tornado como era antes, sem problema nenhum como vários locais nós alteramos, fizemos testes e vendo que não foi satisfatório aquilo que nós havíamos conseguido então a gente retornou à situação que era original Também houve uma remodelação dos semáforos só que alguns eles não estão sincronizados É, na verdade nós temos, a gente chama de onda verde nós trocamos alguns semáforos da cidade nós tínhamos uns com defeitos históricos e semáforos muito antigos então não temos nem peças para fazer a manutenção deles então nós optamos por trocar alguns nós instalamos na primeira vez cinco semáforos um doado da plenitude privada agora colocamos mais cinco mil semáforos e a questão dessa questão do sincronismo deles eles são ligados para o GPS então às vezes dá uma desconfiguração dele acaba saindo, então tem que vir a empresa para fazer novamente a configuração deles mas a tendência é que eles funcionem sempre na onda verde até porque foi tirado aquele temporizador do PDS solicitar essa passagem para justamente manter essa onda verde funcionando Aqui na Avenida 7 a gente via geralmente na segunda-feira que o semáforo não funcionava ele foi substituído naquele ponto? Não, ele foi consertado, nós tínhamos um problema ali que ele caía ele voltava a funcionar lá pelas nove da manhã era um problema decorrente então foi trocado o sensor dele ali também nós tínhamos um semáforo que vivia dando problema lá no distrito industrial também foi alterado aquele, esse aqui na esquina do Medianeira também recorrente que ele ia dando problemas também foi alterado e foram colocados outros semáforos também até o pessoal às vezes fala lá ao redor de Santa Terezinha ficou muito semáforo é que para a pessoa que utiliza só a via principal agora ela se sente meio prejudicada porque tem parado no semáforo mas quem precisa fazer a travessia da via principal foi contemplado então com maior segurança nós tínhamos vários acidentes também nesses pontos que foram colocados os semáforos e ele acaba regrando é bom que as pessoas levem em consideração que o semáforo ele não regra apenas aquele cruzamento ele regra sempre dois antes e dois após que é o tempo que dá do semáforo parar e as pessoas poderem atravessar nas outras ruas também Secretário, sexta-feira nós temos um momento importante aqui em Erechim que é a audiência pública referente à água é uma demanda eu acho que de toda a comunidade de toda a população já há muito tempo e ela está sendo aguardada essa audiência pública é, na verdade a gente fala sempre da água a gente fala da Corsã mas na verdade o que Erechim está carente hoje é de saneamento básico que é o esgotamento sanitário nós temos audiência pública do 25 de julho ela é presencial e também online nós teremos uma alimentação de público a 30% da capacidade do 25 nós acreditamos que não chegaremos a capacidade porque na primeira audiência realizada para o certame licitatório nós tivemos 35 pessoas apenas na audiência e a grande maioria delas servidores do próprio município então nós vamos fazer também de forma online essa audiência ela visa apenas mostrar as adequações feitas no edital então nós vamos passar todo o edital porque isso já foi feito lá em outubro de 2016 então nós agora vamos mostrar apenas as adequações feitas surgidas pelo Tribunal de Contas as pessoas vão poder acompanhar a audiência pelo site do município pelo Facebook do município também vamos criar um link no YouTube será disponibilizado no site do município e as perguntas e dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail audiênciapublica arrobaerechim.rs.gov.br audiênciapublica arrobaerechim.rs.gov.br manda suas dúvidas para lá serão esclarecidas também por e-mail se não possível durante a audiência a audiência ela vai ter duas horas de duração em virtude também dessas questões da pandemia ela tem um regramento próprio tem um decreto próprio do município regrando isto ela poderia ser feita totalmente online porque a audiência pública ela já diz audiência pública e não física então pode ser feita totalmente online o município optou então por tomar alguns cuidados e fazer também ela presencial proporcionando maior participação da comunidade Hoje um problema sério não só em Erechim mas eu acho que em várias cidades do Brasil a questão do saneamento básico que nós estávamos falando mas Erechim não tem nenhum metro de esgotamento ainda qual é o custo para se fazer isso e deixar a cidade com essa função resolvida? Na verdade os investimentos previstos são mais de 300 milhões nós temos aí em torno de 200 milhões só no esgotamento sanitário isso aí na própria audiência vamos demonstrar as pessoas participarem dela o quanto custa tratar o esgoto e o quanto tem a empresa ou a Corsan uma empresa privada que venha prestar o serviço quanto que ela vai ter de lucro no final desses 30 anos e aí a gente vê o porquê que não tem o saneamento básico a água dá um lucro muito grande para a Corsan e o esgotamento não daria esse lucro então o investimento além de ser grande o lucro no final da operação não é tão satisfatório por isso que as empresas acabam não fazendo o saneamento básico mas é uma questão que ela impacta, o saneamento impacta em tudo impacta na saúde pública, nos atendimentos em hospitais a própria questão nós temos índices indicadores dos locais onde nós temos saneamento básico da própria questão de evolução de estudos, de criminalidade onde tem uma questão de saneamento básico implementada o desenvolvimento do cidadão é muito maior Aproveitando a sua presença aqui para a gente finalizar vivemos uma época de pandemia A secretaria está com a equipe reduzida ou toda a equipe está trabalhando? Nós temos todas as equipes trabalhando nós retiramos apenas o grupo de risco então nós temos no setor do parque de máquinas alguns acima da idade limite então estão afastados e também na parte técnica nós temos gestantes que estão fazendo home office dentro do possível, do que se pode mas as equipes estão trabalhando na sua normalidade nós ficamos apenas durante todo o período de pandemia na primeira semana de adaptações de todo o pessoal até termos todos os EPIs disponíveis ficamos um pouco reduzidos com as equipes mas agora está todo mundo ok está todo mundo na rua Secretário, obrigada pela sua presença aqui acho que algumas dúvidas foram esclarecidas e se as pessoas tiverem novas dúvidas que entre em contato com a nossa produção Obrigada Eu que agradeço a oportunidade esperamos todos nos acompanhar na audiência pública de sexta-feira Obrigado 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 Tchau.